Muito boa tarde galerinha, já começa o videozão, é assim galera ó, dentro do malandrinho, no meio da rua Galera, já tamo pegando, descendo novamente galera, mais um final de semana de evento, graças a Deus O eventozão aí vai ser agora na oitava linha do Ribeirão aqui, vamos andar uns 80km aqui fora da nossa cidade Vai ir até o local, é uma inauguração galera, vai ser uma inauguração do Recanto dos Amigos É um novo bar que vai abrir agora no sítio, aí vamos fazer aquela festa de inauguração, aquele eventozão top Vai eu, essa vez eu e o Marquinho Sensação, né, parceria aí, fecharam que deu certo Vai eu e ele aí fazer essa inauguração aí Tá deixando o banner pra vocês terem vendo aí, eu tô indo agora lá buscar ele, pra nós pegar descendo A gente tá indo cedo galera, a festa lá só é a noite né Mas a gente tá indo cedo, agora são 4 horas vai dar Vai cedo porque vai ter um trecho de estrada de chão, a gente não sabe como é que vai tá, entendeu E vamos devagar né, porque o carro é pesado, vamos com cautela, vamos ter prejuízos ultimamente Tem dado alguns, beleza, vamos lá Buscar eles, vamos pegar descendo galera, não sei se eu vou filmar muito vídeo E não é muito de aparecer em vídeo E a gente vai conversar, acabar que eu nem vou gravar Então, acompanha o canal aí Deixa o like, compartilha Mostra o canal aí pra um amigo E ajuda aí a família a tá crescendo Beleza? Alô! Vamos ali, olha o Marquinho ali ó Vamos só pegar ele aqui e pegar descendo galera Beleza? Pegar ele aqui, passar no posto Dar aquela abastecida Que homem Mas que sensação Acabamos de chegar aqui no sítio galera ó Já foi recepcionada Ali tá o malandrinho Olha o local aí Olha o vocalista Olha lá ó Ali lá onde a churrascada já tá rolando Pra cá vai ser a festa Olha aí onde vai ser o Local do forrozão aí Celta malandrinho já tá no local Tem uns amigos já por ali Marcando presença A galera aí, vai ser o forrozão Vai ser aqui Mais tarde de Zandeira Vamos lá Hein, vai ser o barulho Não. A camisa é tal. Já deu a minha. Vem ativar. Vá aqui, amiga. Viu? Vem ativar. Vem ativar. Vem ativar. Vem ativar. Música 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 Música